Antes de chamar o próximo item, informo que haverá uma pequena alteração na ordem anteriormente anunciada, de forma que na sequência será pregoado o item 8, posteriormente o item 22, depois na sequência os itens de 9 a 12 e por fim o item 25, que foi destacado do bloco a pedido do relator. Passo então a chamar o item de número 8, o processo 48.500.051.48.2016.00, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Energiza Sul-Sudeste, a vigorar a partir de 12 de julho de 2017. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia, que está em gozo de férias, motivo pelo qual o voto será lido pelo diretor José José Júnior, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da norma de organização 18. Energiza Sul-Sudeste, distribuidor de energia, concessionário de serviços públicos de energia elétrica, titular do contrato de concessão número 13, originalmente com a denominação Caioá Distribuidor de Energia. Em 14 de novembro de 2016, o diretor Tiago foi designado relator do processo de reajuste tarifário anual de 2017 da Caioá. distribuidor de energia, a partir do dia 10 de maio, aqui deve ser, 10 de maio, 10 de maio, não, agora possivelmente 10 de julho, na verdade já foi alterado. Na 14ª reunião pública ordinária, realizada em 25 de abril de 2017, no âmbito do processo 48.500.005.669.16, a diretoria colegiada decidiu, então ela decidiu fazer o agrupamento, com efeitos a partir de 1º de julho de 2017, das áreas de concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, previsto no contrato de concessão 12, 13, 14, 16 e 22, todos 99, detidos respectivamente pela Bragantina, pela Caioá, pela Vale Paravanema, pela Nacional e pela Companhia de Forças de Luz do Oeste, concessionária controlada pela Energisa, e anuíra a incorporação societária das concessionárias citadas pela Caioá, distribuidora de energia. E aprovar a menina do termo de tribo ao contrato, concessando para prestação de serviços públicos de energia elétrica, número 13, a ser assinado pela Caioá, distribuidora de distribuição de energia, e pela Energisa, com destaque para o dispositivo que altera a data base de reajuste e revisão de concessão reagrupada para 12 de julho, ou seja, originalmente era 10 de maio, em função desse reagrupamento, ela passou para o dia 12 de julho. Com essa decisão, constando a resolução autorizativa 6.318, objetivando o agrupamento dessas empresas, com incorporação pela Caioá, alteração da data base para reajuste e revisão de concessão reagrupada para 12 de julho de 2017. Fez-se necessária a publicação de atos específicos para prorrogar a vigência das tarifas de aplicação dessa distribuidora até a nova data restabelecida. Destaca que, em dezembro de 2015, as cinco concessionárias envolvidas no agrupamento assinaram o termo aditivo aos contratos de concessão, formalizando a prorrogação dos respectivos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica até 7 de julho de 2045, com o fluxo na Lei nº 12.783, de 13, e do Decreto nº 7.815, de 12, e também no Decreto nº 8.461, de 2015. Em 21 de fevereiro de 2017, foi publicada a resolução nº 7.61, com os novos submódulos do PRORET, em regulamento o cálculo de reajuste tarifário anual e a revisão tarifária periódica das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica e tiveram suas concessões prorrogadas no termo do Decreto nº 8.461, ou que assinaram o termo aditivo ao contrato de concessão em consonância com o disparo de 2.194 a 16. E os processos tarifários de 2016 das distribuidoras envolvidas no agrupamento da Energiza Sul-Sudeste conduziram o reposicionamento tarifário médio percebido para consumidores, conforme tabela a seguir. Então, aqui nós temos na tabela 1 um reposicionamento tarifário da Bragantina em 1.84%, da Caioá, um reposicionamento negativo em 0.94%, da Vale do Paratapanema também positivo em 1.69%, da Nacional negativo de 0.37% e da Força Luz do Oeste em menos 16.48%. E as distribuidoras apresentaram o seguinte pedido de consideração nos respectivos processos, conforme detalhado na tabela 2. E a diretoria colegiada da ANEL decidiu dar provimento aos pedidos de consideração supracitados, estabelecendo componentes a ser incorporado na parcela de ajustes com o subsídio que vier a ser incorporado no processo tarifário 17 das distribuidoras, conforme reuniões e despachos a seguir relacionados. Então, a tabela 3 mostra a deliberação dos pedidos e o número do despacho e também qual reunião público ordinário que esse foi decidido. Em 9 de julho de 2017, a SGT, em reunião técnico com essa relatoria, apresentou propósito de simplificação no disposto do inciso 1º, parágrafo 2º e no 3º do artigo 5º da Resolução Normativa 716, com exclusão da exigência de acompanhamento da informação da ANEL pela distribuidora dos mercados individuais originais, a serem considerados os processos de reajuste anuais até a realização da revisão tarifária para fim de definição dos percentuais regulatórios de perdas técnicas e não técnicas da concessionária, visto que as perdas regulatórias das concessionárias individuais estabelecidas na revisão de 2016 possuem valores muito próximos entre si e não apresentam trajetória de redução de valores. Tal pleito também foi apresentado pela concessionária em reunião realizada com essa diretora no dia 30 de junho de 2017. No dia 6 de julho de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho Consumidor da Energiza Sul-Sudeste, as planilhas finais do cálculo de reajuste tarifário anual de 2017, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, que aprovou a revisão do submodo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. A SGT consolidou o cálculo de reajuste de 2017 da Energiza Sul-Sudeste por meio da nota técnica 199. Em 10 de julho de 2017, foi assinado o sexto termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica nº 13, formalizando o agrupamento das concessões originais da Bragantina, da Caioá, da Vale do Paraná, da Nacional e da CFLO. A minuta desse aditivo foi aprovada conforme deliberação da diretoria e colegiada na 14ª União Pública Ordinária, de 25 de abril de 2017, disposta na Resolução Autorizativa 6.318. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, reconheceu da minuta a resolução e a chancelou o relatório. Haverá uma sustentação oral, que será feita pelo senhor Fernando Maia, representante da Energiza Sul-Sudeste. Bom dia a todos. Esse processo vem coroar, um processo que começou exatamente há um ano atrás. Eu diria até um pouquinho antes, com a Resolução Normativa 716, que permitiu, que possibilitou, incentivou esse processo de racionalização de agrupamento de concessões. Então, nós formalizamos o pedido aqui em agosto do ano passado, decorreu daí uma audiência pública e, finalmente, esse processo, o agrupamento, a incorporação que efetivamente ocorreu agora no dia 1º de julho e agora o reajuste tarifário. Inicialmente, eu queria registrar aqui o nosso reconhecimento e mesmo agradecimento ao empenho, ao comprometimento dos técnicos da ANEL em todo esse processo. Ou seja, sempre encontramos aqui apoio, quando necessário, um esforço maior, como foi agora, para que tivéssemos esse contrato de concessão assinado. Nós detectamos essa urgência e foi um prazo bastante curto entre o dia 1º do agrupamento e a assinatura do contrato no dia 10 e contamos sempre com todo o apoio das áreas técnicas da ANEL, especialmente a SGT, a própria SCT, a SFF e a SRM. O ponto que eu trouxe para a sustentação oral diz respeito ao que foi lido no relatório, os itens 10 e 11. Com a unificação de tarifas, que agora se deve processar, a Resolução 716 previa uma necessidade de uma informação de mercados separados, a informação do SAMP, até a data da próxima revisão tarifária. Isso porque não se sabia de antemão se as tarifas seriam unificadas ou não. Em mantendo tarifas distintas para cada uma dessas cinco áreas, isso se fazia necessário. Agora, com o encaminhamento por uma tarifa única, não se vê mais essa necessidade. O único ponto que resta, que poderia justificar essa necessidade, são os percentuais de perda técnica e não técnica, que são fixados em bases diferentes. Um sobre mercado injetado, outro sobre mercado faturado. E aí, o que nós trouxemos aqui é uma indagação, ou seja, se fizermos essa unificação agora, qual a consequência? Então, eu tentei fazer uma simulação baseada nos últimos quatro anos, nos dados dessas mesmas empresas, para ver qual seria a variação se nós tivéssemos fixarmos agora esse percentual de perda não técnica com base na fotografia dos últimos 12 meses, no mercado de referência que nós temos agora, ou se mantivermos a exigência de ter essa informação detalhada nos próximos cinco anos, somente para fazer esse ajuste dessa relação entre mercado faturado BT e energia injetada em cada uma dessas áreas. A variação, como a gente tenta mostrar nesse quadro, é muito pequena. A gente fez aqui, ali à direita, dois casos, ou seja, um caso em que não é feita essa agregação, essa aplicação é de um percentual único agora e mantido fixo até o final, e no outro caso, que se faz essa agregação. Então, a gente mostra que, se houver uma evolução de mercado, como a verificada nos últimos quatro anos, nós estamos falando de um desvio imaterial. No máximo, ali no ano 3, algo como 0,26%. Coincidentemente, nesse caso, seria até em desfavor da própria concessionária. Não podemos garantir que será assim no futuro. Mas a variação é insignificante e para que direção ele será, também não se sabe, porque depende se o mercado BT vai crescer mais ou vai crescer menos do que a energia injetada. Então, a nossa solicitação nessa sustentação é que seja afastada essa exigência da Resolução 716, de manter o SAMP sendo informado separadamente, daqui até a próxima revisão, e que seja feito um percentual de perda equivalente agora, seja observado nos últimos 12 meses, essa relação de mercado, seja fixado definitivamente esse percentual de perda técnica e não técnica. Muito obrigado. Então, cabe destacar que o tratamento tarifário de nova área de concessão formada pelo agrupamento de anteriores está disposto na Resolução 716, que considera, para o caso da Energiza Sul-Sudeste, de acordo com o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 4º da reverida resolução, que na sua primeira data base será realizado o reajuste de tarifas. E, conforme o artigo 5º dessa mesma resolução, para os casos contidos no parágrafo 2º do artigo 4º, a ANEA aplicará regras transitórias nos reajustes tarifários subsequentes ao agrupamento. E, no primeiro reajuste tarifário, serão observadas as regras previstas no procedimento do PRO-RETE e os seguintes critérios aí colacionados. Além disso, a Resolução Normativa 716 estabelece no artigo 10 que, para a concessionária cujos contratos tenham sido prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, os limites anuais de DEC e FEC da concessionária agrupada serão calculados pela média dos valores de cada concessionária original e estabelecido no anexo 2 do referido contrato ponderado pelo número de unidades de consumidores verificada em dezembro do ano anterior ao agrupamento. E a Energiza Sul-Sudeste atende a cerca de 764 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 1,4 bilhões de reais, valores que consideram a composição das concessões originais. E, no gráfico seguinte, mostra a participação de cada distribuidor individual na receita da concessionária agrupada. Então, aí, num total de 100%, a Caioá, ela participa com 37,7%, a Nacional com 15,2%, a Vale com 23,2%, a Bragantina em 23% e a Oeste com 7,9%. E o resultado da RTA da Energiza Sul-Sudeste, considerando o agrupamento da 5A de concessão, originária levou a uma unificação tarifária e conduz efeito médio específico a ser percebido ao consumidor conforme a tarifa da distribuidora anterior responsável no atendimento. E, nesse gráfico 4, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor conforme a área de concessão desagrupada será, no caso da Bragantina, vai haver uma redução de menos 9,19% em alta tensão e na baixa tensão em menos 11%, um efeito médio para os consumidores daquela região em 10,32% negativo. No caso da Caioá, vai ter uma elevação em alta tensão em 6,35% e na baixa tensão em 0,64% com efeito médio de 2,13% positivo. A Vale do Parapanema vai ter um reajuste positivo em 0,7% para a alta tensão e negativo de 2,37% com efeito médio de menos 1,46%. E a Nacional é um efeito positivo na alta tensão de 7,85% e da baixa tensão em 4,77% e um efeito médio positivo maior de todos de 5,52%. E, no caso da Força de Luz do Oeste, é o maior efeito positivo de alta tensão em 13,01% e um efeito negativo em 7,54% que vai ter um efeito médio na verdade em menos 0,6% e esse efeito médio decorre do reajuste usado da parcela A e B calculado conforme estabelecido no contrário de concessão para a formação da RECD e querida a inclusão dos componentes financeiros no reajuste tarifário dos 12 meses subsequente da soma da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de revisão tarifário 16 que vigoraram a data de reajuste desse processamento considerando também as condições transitórias estabelecidas na resolução normativa 716 que estão todas descritas na norma técnica nota técnica de 199 e o impacto no sentido pelos consumidores do grupo A é maior que o impacto sentido pelos consumidores do grupo B em virtude do elevado aumento do custo da transmissão que pesa mais para o grupo A ressalto também que as particularidades de custo das concessionárias desagrupadas influenciaram na magnitude dos efeitos médios individuais sentidos pelo consumidor de cada área de concessão anterior e o item que mais se destaca é a diferença entre os preços médios de aquisição de energia caso o reajuste de cada concessionário fosse processado individualmente e o preço médio de compra de energia da concessão agrupada e a tabela 5 mostra a variação dos itens de custo da concessão agrupada então aí nós temos essa variação que mostra 5,09% da agrupada e no caso o efeito médio dos componentes financeiros no processo atual também está e no caso da parcela A que representa 75,79% dos custos da concessionária agrupada 118,19% referente aos encargos setoriais 13,97% relacionado ao custo de transmissão 43,57% associado ao custo de aquisição de energia e 0,06% atinente a receitas irrecuperáveis e o valor total dos encargos setoriais sofreu uma redução de 18,25% quando comparada à soma do valor concedido nos processos tarifários de 16% das concessionárias individuais destaque-se a redução do orçamento da CDE a uso e da redução dos encargos de serviços do sistema e da energia de reserva no tocando os custos da transmissão uma elevação expressiva de 161,79% quando comparado ao somatório dos custos de transmissão concedidos no processo tarifário de 2016 das concessionárias individuais destaque-se a publicação da resolução homologatória 2258 e 2259 anos de 17 as quais aprovaram respectivamente as receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão e das novas tarifas de uso do sistema de transmissão contemplando os efeitos da portaria ministerial número 120 e o custo da compra de energia sofreu uma elevação de 0,14% comparando a soma dos custos dos concessionários individuais no processo tarifário de 16 e a tabela abaixo mostra o preço médio da aquisição de energia de cada uma das concessionárias caso o reajuste tarifário de 17 fosse processado individualmente e o preço média de compra de energia da concessão agrupada então aqui nós temos que uma tarifa média no caso da Bragantina seria de 178 reais e 76 centavos da Caioá 168 reais e 96 centavos e da Vale 159 e 91 centavos da Nacional 145 reais e 38 centavos e da Força Luz do Oeste 208 que agora quando ela agrupada essa tarifa média será de 167 ponto 39 reais e 39 centavos que no caso dos custos da parcela B que representa 24.21 do custo da concessionária em observância resolução número 716 a composição da parcela B da concessionária agrupada foi feita pela soma dos valores da parcela B das concessionárias originais que por sua vez levaram em conta a variação acumulada entre abril 16 e junho 17 do IPCA de 4.27% para Caioá Bragantina Nacional e Vale do Paranapanema e Maio de 16 a junho 17 para Força e Luz do Oeste e de 3.46% dos quais foram subtraídos os respectivos valores do fator X além disso foram observados os valores fiscalizados e outras receitas excedentes reativos e ultrapassar demanda ainda conforme determina a resolução 716 foram calculados os valores componentes ganho de produtividade PD e T do fator X para a concessionária agrupada ser utilizada no reajuste tarifário subsequente ao agrupamento resultando em 1.41% e 0.89% respectivamente e a tabela baixa mostra o percentual de receita irrecuperável da energiza sul-sudeste e os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento do custo da composição com os 100 tributos no caso da 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 concessionária já agrupada que o custo da distribuição ele está em 16.9% de energia em 30.4% o custo da transição em 9.7% os encargos setoriais em 12.3% e os tributos em 30.3% quanto aos componentes financeiros apresentados na tabela 8 a serem recuperados no próximo período tarifário foram apurados a partir dos somatórios correspondentes das empresas das empresas originais e destaque se o CVA encarga a previsão do risco hidrológico e na tabela 9 apresenta a avaliação da tabela B1 residencial nos últimos 10 anos primeiramente ela desagrupada e depois mostra ele agrupado então ela teve aqui no caso da Bragantina uma avaliação nos últimos 10 anos em 43.42% positivo da CAIOA em 61.02% a Vale em 35.83% a Nacional em 57.63% e a CFLO em 43.9% então aqui se fosse haver esse reajuste no caso da Bragantina aqui tem vários gráficos que vão mostrar desagrupado e no final vai ter um gráfico que mostra ela agrupada então a Bragantina no caso teria uma tarifa residencial em 432% 432 reais e 96 por megawatt hora a CAIOA em 432.96 centavos por megawatt hora é todas é na verdade convergiu ficou todas iguais é verdade desculpe eu tinha que ter lido o anterior então se vocês observarem vão lá no gráfico 9 que eu acho que é o que demonstra como é que elas convergiram e na verdade elas estavam bastante próximas não teve um sobressalto muito grande para nenhuma delas e quanto a subvenção da CDE para o desconto tarifário o valor a ser repassado pela CCA Energiza Sul-Sudeste em relação aos competentes julho 17 a julho 18 será de 8.057.726 reais e 69 centavos que incluiu o ajuste da diferença entre o valor previsto realizado em abril de 16 a 17 para todas elas com exceção da CFLO que é de maio de 16 a junho de 17 e o agrupamento das empresas leva à necessidade da reconstrução das tarifas de referência e no caso em tela todas as empresas envolvidas tiveram a revisão tarifária ordinária no ano 16 a Energiza reprocessou os dados encaminhados nos processos de revisão no ano anterior considerando as cinco empresas agrupadas dessa forma procedeu-se o reajuste da empresa agrupada para fins de estrutura tarifária processo idêntico ao da revisão tarifária construção de novas tarifas de referência conforme descrito no submodo 7.2 do PRORET ainda para as tarifas das centrais geradoras conectadas em nível de tensão inferior a 88 KV optou-se pela menor tarifa de referência existente de modo a diminuir o impacto percebido por esses acessantes no mesmo sentido os descontos tarifários aplicados às cooperativas autorizadas foram normalizados para o maior desconto dentro dos previstos na regra de transição existente para distribuidor desagrupado por fim diante dos resultados alcançados do efeito médio com a tarifa de aplicação por subgrupo percebeu-se a necessidade de aplicação da transição do subgrupo A2 nos termos que permite o parágrafo do artigo 5º da resolução normativa 716 tal transição levou em consideração as novas tarifas vigentes e a estrutura do mercado da distribuidora bem como mantendo a variação dos efeitos percebidos pela unidade de consumidores de baixa tensão em níveis razoáveis a transição deve ser reduzida nos reajustes subsequentes até a próxima revisão tarifária periódica em relação a propósito simplificação disposta do inciso primeiro do parágrafo segundo e terceiro do artigo 5º na resolução normativa 716 que traga o acompanhamento e envio pela distribuidora anel até a primeira revisão tarifária da condicionária agrupada de informações do mercado de forma individualizada de correspondência à distribuidora originais do agrupamento a EGT argumenta que para o caso inteira não há prejuízo para o cúmputo das tarifas da distribuição regrupada além de promover a simplificação e consequente redução de custo regulatório administrativo tanto para a distribuidora quanto para a agência assim até que seja efetuada a revisão tarifária prevista para 2021 poderia ser aplicado nos reajustes anuais da Energiza SUS-SUDEST índice de perdas técnicas não técnicas calculada nesse primeiro processo tarifário da concessionária agrupada entretanto por tratar de alteração de ato normativo o assunto deve ser avaliado pela SRM e ser submetido a audiência pública com vista obter subsídio informações adicionais para aprimoramento da resolução 716 especificamente no disposto do inciso primeiro para o segundo e terceiro do artigo quinto então é aquele pleito que foi feito pelo Fernando eu acho que está dando o Tiago está dando encaminhamento que a área avalia isso e coloque a audiência pública que eu acho que é um modo mais adequado então diante do exposto do que conta do processo o Tiago o diretor Tiago vota pela emissão da resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologada ou é ajuste tarifária anual das tarifas da Energiza Sul-Sudeste a vigorar a partir de 12 de julho de 17 cujo efeito médio ser percebido pelos usuários da Energiza Sul-Sudeste é específico conforme o distribuidor anterior responsável pelo atendimento conforme essa tabela que está aí ou seja em alta tensão para a Bragantina em menos 9,19 na baixa tensão em menos 11% com efeito médio de menos 10,32 a Caioá em 6,35% para alta tensão na baixa tensão 0,64% e dá um efeito médio de 2,13 para os consumidores da área da Vale do Parapanema em 0,7% para os consumidores em alta tensão e de menos 2,37% de baixa tensão um efeito médio de menos 1,46 os consumidores da área da Nacional em 7,85% positivo para alta tensão e 4,77 pontos positivos para baixa tensão que leva um efeito médio de 5,52% e os consumidores da área da CFLO em 13,01% em alta tensão e negativo em 7,54% para os consumidores em alta tensão que leva a um efeito médio em menos 0,6% ou seja essa é a última vez que vai se falar em tarifas separadas para essas 5 distribuidoras a partir de então os próximos ajustes vão ser só para um fixar as tarifas TUSD e TE aplicar aos consumidores e usuários da energia da Sul-Sudeste estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS aprovar os valores de previsão dos ESS e dos EER e homologar o valor dos componentes de ganho PD e T no fator X da condicionária agrupada ser utilizado nos reajustes tarifários subsequentes do agrupamento homologar o percentual regulatório das receitas irrecuperáveis a ser utilizado nos reajustes tarifários subsequentes ao agrupamento e também aprovar o valor mensal de R$ 8.057.726,69 do recurso da CDS repassado pela CCE a Energiza Sul-Sudeste de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e o diretor Tiago vota ainda por determinar a SRM a reavaliação no disposto do inciso primeiro do parágrafo segundo e no parágrafo terceiro do artigo quinto da resolução 716 é como vota o diretor Tiago em discussão bem aqui então como foi relatado trata-se do primeiro processo tarifário de uma empresa que foi agrupada e esse de fato foi um movimento importante que vem na linha de racionalizar certamente a gestão e por vir de consequência os custos isso também vem na direção certamente contribui com a própria modicidade tarifária e aí esse primeiro processo tem essa transição que acaba tendo uma comparação das empresas até então existentes ou seja Bragantina Caioá a Vale Paranapanema nacional e a oeste que todas foram então consolidadas agora numa distribuidora só distribuidora energiza sul-sudeste distribuidora de energia SA e aí como foi demonstrado no gráfico para ver essa tarifa única essa convergência no caso do B1 que foi demonstrado para três segmentos no caso do efeito geral foi uma redução tarifária percentual diferente e para duas empresas houve um pequeno aumento para convergir para uma tarifa única porque passa a ser uma única empresa eu acho que o pleito que foi formulado está bem endereçado eu também acho que não era seria próprio numa empresa numa deliberação que homologa tarifa alterar a regra que foi estabelecida então ainda que tenha medo eu acho que faz sentido que foi colocado vem na linha da racionalização mas ela deve ser tratada em processo próprio como está sugerindo o diretor relator acho que está correto ok em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da agora consolidada e energiza sul-sudé distribuidora de energia sa vigorar a partir de 12 de julho de 2017 cujo efeito médio a ser percebido pelos usuários da energiza sul-sudeste e específico conforme distribuidora anterior responsável pelo atendimento ou seja como foi explicado a bragantina vai ter uma redução média de 10,32% aberta em alta e baixa tensão como já foi comentado a caiuá de 2,13% a vale paranapanema de menos 1,46% a nacional de 5,52% positivo e a oeste de menos 0,60% então esse é o efeito desdobrado por empresa até então prestava o serviço e agora migra para essa consolidada também decidimos fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicava aos consumidores e usuários da energia sul-sudeste estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como DITES de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual do desencargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva e homologar o valor dos componentes ganhos de produtividade PD e de trajetória dos custos operacionais D do fator X para as concessionárias agrupadas a serem utilizadas nos reajustes tarifares subsequentes ao agrupamento homologar o percentual regulatório de receitas irrecuperáveis a serem utilizadas também nos reajustes tarifares subsequentes ao agrupamento e homologar o valor mensal de pouco mais de 8 milhões de reais de recurso da CDE a ser repassado pela CCE a Energias Sul-Sudeste de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e também decidimos por determinar que a SRM reavalia disposto nos incisos 1 do parágrafo 2º e no parágrafo 3º do artigo 15 artigo 5 da resolução normativa 716 de 2017 Próximo item Próximo item pedaço 2 do parágrafo 3º e no parágrafo